Aos 58 anos, ele pouco mudou. Mas a vida dele, esta sim, mudou demais. Isso não é Paulo Castelo, é Dr. Paulo Greven, Dr. Paulo Greven. Que é meu nome também, é o nome da família do meu pai. O Dr. Paulo nos mostra a casa para idosos da qual ele é sócio. Quando largou as novelas e o cinema, Castelo formou-se em psicologia. Hoje é psicólogo especializado em idosos. Comecei a fazer faculdade, me envolvi com isso e fui me afastando da profissão, da vida artista. Que idade você tinha na época? Eu tinha 32 anos. 32 anos, era o auge e com trabalho ainda. É, tinha assim, mesmo depois continuaram surgindo propostas, mas eu tinha que decidir. A princípio eu queria fazer as duas coisas. Encaixar os dois, no começo deu, mas depois não deu mais. Mas por que, afinal, ele abandonou uma carreira que parecia tão promissora? Não é uma coisa que eu possa dizer, ah, todos me livrei de uma coisa que me pesava. Não é. Eu gostava, gostava de gravar, gostava das novelas, de construir um personagem que já tem um pouco a ver com a psicologia, né? No teatro, aquela construção muito lenta, fazendo os ensaios, dia após dia, reconstruindo também. Pois era o outro lado, o lado da fama, que começava a incomodar. O que você acha se a gente, no dia desse, fosse ao cinema? Adoraria. Eu não gostava muito da exposição, da falta de possibilidade de individualismo, né? De fazer as minhas coisas, de ir no supermercado, de ficar deitado na praia, morava no Rio. Isso me incomodava. Isso me incomodava. É fácil se acostumar à liberdade, senhor. Pois é, tanta gente querendo vida de celebridade e Castelli fugindo dela. Você não conseguia sair pra rua, sair normalmente? Não, não. Mas é assim, de sair pra rua e ter que juntar grupos, assim, de meninos e sair gritando e querer agarrar. Já, de puxar o cabelo, essas coisas. Acontece, aconteceu. Acontecia, né? Eu vou pra corte, pra estudar. Aqui na província não tem nada pra mim. Mas a decisão de parar tão precocemente foi difícil. E a mãe, Maria Luisa, foi personagem importante nessa história. E quando ele disse que ia parar, qual foi a sua reação? Não, não tive reação nenhuma. Não gostou, fala, né? Ah, ele tá falando assim, não gostou. Você não gostou muito, né? Ah, bom, mas também todo mundo em cima de mim, parecia que eu era culpada. Ela não deixou, não. E ainda há dois atores que se entendem bem, né? Claro. Ah, senhor, ele é tudo que me resta na vida. Maria Luisa Castelli também foi atriz famosa. Participou de algumas das novelas mais conhecidas na história da televisão. Estão pensando coisas horríveis, eu sinto nos olhares. Feliz? Felicíssimo. Sem arrependimento? Sem arrependimento. E o meu também, eu também não. Maria Luisa também largou a carreira quando estava no auge. Tinha 59 anos. Foi feliz, parando? Ah, sim. Um namorado apaixonado. Então acho que foi o caso dele, né? Você apaixonou também? Tá, tá. A mãe acaba de revelar um outro motivo para o filho ter mudado de profissão. E o motivo vem aí, ó. Sandra, mulher de Paulo, ela é médica. Você teve influência nessa decisão? É modéstia. Eles já estavam muito apaixonados. Não queriam se separar por nada. Paulo lembra o que foi a gota d'água. O que a gente estava organizando para fazer uma peça chamada, uma novela, chamada Amazônia, onde eu iria para Manaus, lembra disso? Isso foi um pouco... Claro, fica um monte de tempo lá. Difícil ficar lá em Manaus, né? Fazendo a novela. E isso estava fazendo, trazendo um sofrimento, né? De picada. É claro que ela poderia ir, mas é coisa de passar um mês sem se ver, fácil ia acontecer. Você chegou a pressionar ou não? Eu não gostei da ideia. Chegou um pouco. Pronto, questão resolvida. Paulo não foi para a Amazônia. Então você foi a decisão dele, né? É difícil, né? Que legal, foi uma decisão certa, porque está até agora, né? Pois é, o caminho que ele gosta, né? Acho que ele está bem, está feliz. Então, bem e feliz. O doutor Paulo gosta do que faz, passa o dia conversando com idosos. Alguns nem sabem que ele já foi ator. O doutor Paulo não gosta de se gabar do passado. Ele era um ator muito famoso, você não sabia? Não. É? Será? Quando era jovem, saía na rua, a meninada toda corria atrás, não tinha paz, nem sossego. Não, não acredito. Mas a maioria reconhece o doutor galã de novela logo de cara. É uma coisa, né? Cabelinho grisado, só. Aliás, ficou mais charmoso. Ele é bem conhecido, né? Claro. Figura notável nessa parte, entendeu? É. Muito bom. Olha só quem fala. Seu Dolly é figura notável também. 95 anos para fazer? Sim, senhor. Caramba, se eu chegar à sua idade com essa lucidez aí, estou feliz, hein? Boa saúde. Graças a Deus, sei que é assim. É? É esse o trabalho de tanto entusiasmo o doutor Paulo. O que é isso? Onde é? Obrigado.